O site ADH Hack é uma das principais ferramentas para o deck builder de Commander, né? É um site bastante conhecido, um site gringo, onde as pessoas vão lá para pesquisar cartas que possivelmente possam entrar no deck do comandante que ele tá querendo montar ou pesquisar quem sabe até o próprio comandante, né? É um lugar muito bacana pra você encontrar listas e ideias para o seu deck. Como eu já disse, ele é um site bastante conhecido, porém, muita gente não conhece ainda e muita gente que já conhece, já usa, talvez não esteja usando da forma mais otimizada possível. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer pra vocês um tutorial sobre todas as ferramentas que você pode usar pra te ajudar na construção do seu deck usando esse site, o ADH Hack. Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic e voltado ao Jogador Casual. Eu sou o Vinicius Sorim, tô aqui um bom tempo sem postar vídeo, né? Vai fazer três semanas aí que eu não posto nada. Vamos tirar a teia de aranha desse canal aqui hoje. Já vou fazer um vídeo aqui pra explicar pra vocês porque eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo, mas eu vou fazer isso depois, né? Não vou xer bola aqui com coisa que não interessa pra vocês. Vocês querem saber sobre o ADH Hack, certo? Esse site muito bacana. E a gente vai abordar hoje aqui formas de como usar, né, esse site aí pra você poder otimizar aí o seu deck build. E se você não conhece o ADH Hack, cara, é muito mais importante ainda pra você. Eu sei que muita gente não conhece, né, por incrível que pareça. Pessoal que tá chegando agora no Comando, tá chegando agora no Magic, né, não conhece, ainda não sabe onde encontrar listas. Então, fica comigo até o final desse vídeo aí pra você conhecer o site ADH Hack, certo? Então é isso, sem mais enrolação, vamos pra tela do nosso computador onde eu vou mostrar pra vocês o site, ok? Bom, galera, então a primeira coisa que a gente vai fazer aí é ir lá no site, né? O ADH Hack é esse aqui, ó. O endereço dele é esse aqui, ADH Hack, já tá até que salvo, né? ADH Hack.com, não tem mistério, né? E vai abrir essa tela inicial aqui pra vocês, ok? O site, ele, hoje, né, ele tem vários recursos aqui, tem uma aba aqui só pra conteúdo, né? O ADH Hack, ele tem os seus produtores de conteúdo, eles têm um podcast também. Mas aqui eles fazem um compilado de vários outros canais, né? Canais conhecidos aí, todos gringos, infelizmente. Aqui desse lado aqui a gente tem uma aba pro Off Breaker, né? Que é um outro formato, tem uma variante de comanda e tal. E temos aqui um top 10 de comandas da semana, né? Enfim, ele tem algumas outras paradas aqui que eu não vou abordar nesse vídeo, tá? Eu vou abordar mais a questão da pesquisa dos cards e tal, que é o que o pessoal mais usa. Então, vamos pular essa parte toda aqui, né? Quem sabe eu faço um outro vídeo aí explicando melhor como é que o site funciona. Os seus criadores e tudo mais. Mas a gente tem aqui uma aba pra artigos, uma aba pra cards, né? Aí você tem aqui top cards e tal, você pode selecionar por cor e tudo mais. Mas o que mais interessa pra gente é essa daqui dos comandantes, certo? Que ele pode também procurar aqui pelos comandantes mais top e tal, aí separa por cor e tudo mais. Só que o que acontece? O que o pessoal costuma fazer aqui no ADH Hack, né? A gente tem duas formas de... dois starts, né? Dois pontos de partida onde a gente vai ter... onde a gente vai estar fazendo pesquisa. A gente pode começar pelo comandante, né? Então, quer dizer, você já escolheu o seu comandante, você já sabe qual é o comandante do seu deck. E você tá procurando por cartas que você pode adicionar nesse deck. E detalhe, você está procurando por cards. Não necessariamente listas. Porque o que acontece? Quando você procura por uma lista, você vai estar ali, né? Logicamente, você vai ter cartas dentro daquela lista. Que vão servir pro seu deck. Provavelmente, naquela lista que alguém montou e postou na internet, você vai ter algumas dicas ali. Mas o site ADH Hack, o que ele faz? Ele pega um compilado de listas. Ele coleta informações de vários sites onde você tem o página de listas. Então, tem Tapedout, o MTG Goldfish, né? Enfim, vários sites aí onde o pessoal costuma postar listas. Ele pega a informação de todos esses sites. E chega pra você e joga na tela da sua frente a seguinte informação. Olha só, essas aqui são as cartas que o pessoal costuma mais usar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu já tenho um comandante na minha... Eu vou montar um deck de Maelstrom Wanderer. Sei lá. Vamos botar aqui. Então, a gente vem aqui no... No... No Search Card, né? Bota aqui Maelstrom. Já vai aparecer aqui, né? Se você digitar o nome, parcialmente ele já aparece. Então, Maelstrom Wanderer é meu comandante. Então, eu vou pesquisar aqui por cartas que vão jogar no deck de Maelstrom Wanderer. Certo? E vai abrir essa tela aqui pra vocês. Aqui a gente tem o card, né? Do comandante e tudo mais. A gente tem aqui um gráfico que... O que que é esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é a quantidade de... São os stats dos decks, né? Do deck médio de Maelstrom Wanderer. Então, como eu falei, ele pega o compilado de lista. Vocês estão vendo isso aqui do lado? Ó, recente decks. Essa aba aqui são 10 que foram recentemente adicionados com Maelstrom Wanderer como comandante. Certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Esses não são todos. Se você vir aqui em More Decks, você vai ter uma lista mais detalhada de todos os decks aqui que foram postados nos últimos tempos aí. Tem até a data aqui da postagem e tal. O preço do deck. E aí, pelo preço, você também consegue, né? Ter uma ideia de valor, né? Se você tá montando o deck board, esse seu deck mais caro e tudo mais. Enfim, como vocês podem ver aqui, o Maelstrom Wanderer é um comandante bem popular. Então, ele tem muitos decks aqui, né? Tem mais de 30 páginas só com decks aqui postados no Maelstrom Wanderer. Mas a gente não quer lista. A gente quer opções de cartas, né? Pra jogar no nosso deck de Maelstrom. Então, a gente tá aqui na tela, né? E como vocês podem ver aqui, o Maelstrom Wanderer, que é o nome do comandante. E entre conchetes aqui, né? Você tem Commander, né? Então, quer dizer, nessa tela aqui, a gente tá vendo as informações do Maelstrom Wanderer como Commander. Você tem como colocar também, ver ele como card, né? Como uma das cartas entre as 99, né? E você tem como aqui também clicar pra você ter uma lista de deck aleatória, certo? Ele vai mostrar aqui uma lista aleatória de um deck de Maelstrom Wanderer aí que foi postado por alguém, certo? Mas vamos lá. Aqui embaixo a gente tem os cards propriamente ditos, né? Então, como eu disse, o EDH Hack, ele não te dá uma lista pronta. Ele te dá um apanhado de cartas que o pessoal costuma, né? Que o pessoal está usando em deck de Maelstrom Wanderer. Ele pega todas as listas que tem na internet e tira uma média. Olha só. Em, vamos supor aqui, ó. Etalhe para o Mael Hunter, né? Aqui é a seção de High Synergy Card. Etalhe para o Mael Hunter, ele está em 63% de 793 decks. Então, é uma carta que aparece em bastantes decks aí de Maelstrom Wanderer, certo? Então, vamos lá. Começando aqui do começo, né? A gente tem aqui várias sessões. Entendeu? Se eu estou aqui em Maelstrom Wanderer, está aqui várias sessões. A primeira delas é de New Cards. Então, aqui a gente tem os cards mais novos que foram lançados, que o pessoal está usando nos decks de Maelstrom Wanderer. Então, como vocês podem ver, são todos os cards da coleção nova, né? De Terus Bayon Death. Temos aqui o Nyx Blue Ancient, a The Edge of Legion Grove, a Nileia, o Trixx e esse Terror of Mouth Velos aqui, né? Então, essas 5 cartas aqui são as cartas da coleção nova que o pessoal está usando no deck de Maelstrom Wanderer. Está adicionando, né? Em suas listas de Maelstrom Wanderer. Então, ele te dá uma... É como se fosse uma lista de tendências, né? Ele te diz aqui, ó. O pessoal está usando isso aqui no deck. Entendeu? Ele não te explica qual é a interação que essas cartas têm. Ele não te fala como que essas cartas jogam no deck, por que que elas jogam, né? Mas ele te dá a informação. Olha só, o pessoal está usando. Você tem que, né? Captar ali, né? Ler a carta e ver. Hum, entendeu? Ah, então é por isso aqui que o pessoal está usando. Por exemplo, esse bicho aqui, ó. Trixx, The Sandstorm. É um bicho que voa e tal. Tem flash. E ele tem o efeito aqui, ó. Que ele diminui o custo das mágicas de custo 5 ou maior. E o deck do Maelstrom, como vocês sabem, é um deck que tem bichos grandes, né? Que tem mágicas parrudas. Porque ele puxa essas mágicas sem pagar o custo de mana. Então, é um deck que rampa muito e um deck que joga mágicas muito poderosas. Então, faz todo sentido a gente ter um Trixx também no deck, certo? Agora, se você vai colocar ele no seu deck ou não, aí é com você. Eu não sei se você vai ter espaço aí. Vai depender do seu budget. Vai depender do nível de, né? De power level do seu deck, né? Enfim, tudo isso depende muito. Então, a gente tem aqui seguindo a seção de High Synergy Cards, né? Que são as cartas que têm maior sinergia. E aí, o que acontece? Por que essas cartas são as cartas que têm maior sinergia? Isso é uma informação importante, né? O LH Hack, ele não é um site inteligente o suficiente para te dizer por que que os cards têm sinergia. Ele faz uma análise de estatística, certo? Então, como eu disse para vocês aqui, ó. Ó, Etalha, tá em 63% de 793 decks. Então, por exemplo aqui, o Maelstrom, você tem 913 decks upados por aí com ele, né? Como comandante. Então, é uma porcentagem... É bastante deck, certo? É um comandante bastante popular. E em 793 desses decks, a Etalha aparece. Então, assim, é uma carta que aparece muito nos decks de Maelstrom, certo? Aí temos aqui, seguindo, Blue Brided Elf. É uma carta que aparece em 45% de 913. Então, é uma carta também que tá bastante presente aí, né? 45% é uma porcentagem bem alta para um comandante com tantos decks upados como é o caso do Maelstrom aqui. Então, ele te dá uma análise estatística de quantas vezes essa carta aparece. E, logicamente, né? Ele subentende-se que se uma carta, se uma determinada carta aparece em muitas listas de um determinado comandante é porque essa carta tem alguma sinergia especial com esse comandante, né? Então, o site, ele faz essa leitura, né? Esse algoritmo aí, ele faz essa leitura e entrega para você. Olha só, a galera tá usando isso aqui. Então, provavelmente, essa carta tem alguma coisa a ver, tem alguma relação direta ou indireta ou específica, sei lá, com esse comandante que você tá querendo montar, certo? Então, ele te oferece essa informação. Então, nós temos aqui, né? Blue Brided Elf, Sunburst Invocation, Path Breakbacks e tal, seu Valor Stamped e todas as cartas que, realmente, elas jogam no deck de Maelstrom. Se você colocar no seu deck, elas vão ter alguma funcionalidade, certo? E temos aqui também os Top Cards. O que são os Top Cards? Geralmente, os Top Cards são as cartas que... Enquanto que os High Sinergy Cards são cards mais específicos para o comandante, quer dizer, eles vão ter uma sinergia, uma funcionalidade mais específica para as mecânicas desse comandante, os Top Cards são cartas que aparecem, né? Em muitos decks com esse comandante e, provavelmente, são cartas Staple, certo? Então, como é de praxe aqui, Cultivate é uma carta Staple mesmo. Todo deck verde você encontra Cultivate. Codamas Witch, Farsic, Bixifin, Remorção Básica de qualquer deck verde, Bright Storm, carta de compra também, Manipulação de Dopo muito comum, né? Então, geralmente, nessa seção aqui de Top Cards, você vai encontrar Staple, certo? Cartas que jogam não só em decks de Maelstrom, mas em decks, qualquer deck, quaisquer decks destas cores, ok? E aí, ele começa a separar, né? Depois dessas duas seções, que são as mais importantes, onde você vai ter a maior quantidade de informação de cartas específicas para o seu deck, são os High Sinergy Cards e os Top Cards. Você tem também, você começa a divisão por tipos, né? Então, você tem as criaturas, né? Que jogam no deck de Maelstrom. Você tem as instantâneas e tal, os feitiços. Aí tem encantamentos, né? Logo depois aqui, artefatos utilitários, né? No caso aqui, porque ele divide, né? Hoje ele faz essa, ele divide os artefatos utilitários dos artefatos que geram mana, né? Os Mana Rocks. Então, temos aqui encantamentos e tudo mais e tal. Planeers Walkers. Utility Land, né? Terrenos utilitários que vão servir não só para gerar mana, mas também para fazer outras coisas, né? Ele também faz essa distinção. Aí temos aqui os Mana Artefatos, né? Que são as pedras de Mana. Ele faz essa separação que é muito útil, né? E temos aqui, por último, os terrenos, né? São os terrenos mais usados aí. E aqui você vai sempre encontrar a mesma coisa. Vai ser sempre Shock Land, Command Tower. Muita gente usa Bounce Land também. Evolve Wilds, que é um dos terrenos mais utilizados no Commander. Muita gente não sabe, né? Mas é mais usado até do que Fat Land. Por conta do budget e tal. Enfim, você vai ver todos os terrenos aqui. Todos não, né? Pelo menos a maioria dos terrenos aqui que o pessoal costuma usar. Então, é uma ferramenta bem importante aí para você encontrar. Principalmente para você que não conhece muitas cartas, certo? Então, é bem bacana aí. Vamos pegar outro exemplo aqui, né? Maestro Wander é um comandante muito abrangente. Então, vamos pegar um Brago aqui, né? Brago, King Eternal, que é um deck, um comandante que já tem uma temática mais específica, né? Ele é um comandante mais voltado para um deck de Blink. Então, vocês vão perceber como que o site faz essa triagem, né? Como ele busca essas informações. Então, temos aqui os New Cards, né? Os cards aqui da coleção nova. Todos com efeitos ATB, né? E os High Sinergia Cards, que são os cards que mais aparecem mesmo nos decks de Brago, né? Aí a gente tem aqui, Realty Acid, que é uma carta aí, uma remoção do deck. Peregrine Lake, realmente uma carta que inclusive faz combo infinito com o Brago e tal. Enfim, vocês vão encontrar todos os efeitos aqui. ATB, cartas de Blink, né? O tal aqui do Soul Herder. O Elin Interlude e tal. Enfim. Como vocês podem ver, para quem conhece o deck de Brago, sabe que todas essas cartas aqui realmente elas jogam no deck, certo? Então, o site, ele realmente é bem eficiente em te dar essa informação, certo? Ele não te dá a informação precisa de tipo... Ó, você quer montar um deck de Brago? Monta o deck assim, com essas cartas aqui. Ele não te dá 90 em uma lista fechada de 99 cartas. Se você for fazer a conta, né? De todas essas cartas aqui que aparecem, você vai ter muito mais do que 99. Então, ele te dá mais opções do que você precisa, justamente para que você faça a sua própria triagem de acordo com o seu nível de poder que você é capsule deck. Com a sua estratégia específica. Ou com o seu nível de orçamento, né? Que você pode aí ter. Então, é bem interessante o EDGHack. Eu gosto muito desse site. Muita gente reclama, né? Porque fala que... Ah não, que o EDGHack é netdecking e netdecking é ruim. Cara, uma coisa que... Um conselho que eu dou aqui para vocês não é uma opinião minha, na verdade. Não é nenhum conselho, é uma opinião minha. Essa parada aí... Eu já fiz até um vídeo específico sobre isso para falar sobre netdeck. Essa parada de... De achar que no Commander você copiar a lista ou fazer netdeck é coisa de... De gente que não tem criatividade. Cara, isso aí é mó bobagem. Eu já fui dessa vibe, entendeu? De tipo, renegar o uso da internet, né? O uso de listas prontas para me ajudar a construir o educo. Eu já fui dessa pegada. Mas eu parei com essa porra porque é uma palhaçada. A verdade é essa. É uma palhaçada. É tipo o pessoal que acha que é criativo pra caralho, entendeu? Que acha que sabe tudo de Magic e, sei lá, quer contar vantagem aí e falar que... Cara, é difícil você montar um deck de comando. É tipo assim, é um formato eterno onde você tem muitas opções disponíveis. Então, cara, se você puder afunilar a sua pesquisa... Porque você vai ter que pesquisar para montar seu deck. Então, o EDH Hack, ele é um site muito bom. Ele já te dá uma informação direta. Você quer saber quais são as cartas aqui que eu posso ter? Então, você vai aqui, procura o comandante e ele vai te dar a informação, cara. Tem uma porrada de coisa aqui. Você não é obrigado a usar nada disso. Você não é obrigado a copiar a lista, né? Você pode simplesmente ir catando cartinhas aleatórias, avulsos aqui. E montar ali a sua própria lista e tal. Você pode montar a sua própria lista a partir dessa pesquisa aqui. Você não precisa copiar, né? E mesmo que você queira copiar, foda-se. O deck é seu, ninguém tem nada a ver com isso. O importante é você jogar, né? E tem uma outra dica para vocês que eu vou dar para você. Inclusive, para você que já usa o site, né? Já conhece. E pode não saber disso, né? Uma forma muito fácil de você... Tipo, sei lá. Vou montar o deck de Brago. Tem o taquialista e tal. Tem uma porrada de cartas aqui. Eu quero agora escolher. Eu vou pontuar quais cartas eu quero usar. Então, você pode usar essa seção aqui, ó. Que é o Clipboard, né? Muita gente não sabe a utilidade que isso aqui tem. Mas Clipboard é um troço muito interessante que é o seguinte. É... Dá uma olhada só aqui, por exemplo, o Brago. O Brago é o comandante. Então, ele tá aqui, né? Se você passar o mouse aqui em cima da carta, você vai ver um simbolozinho demais aqui. Se você clicar nesse simbolozinho, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai ser adicionado aqui. Então, é como se você estivesse já montando a sua lista diretamente aqui no site. Você não precisa chegar aqui e fazer como muita gente fazia, né? Eu fazia dessa forma, copiar, né? O nome do card aqui e ir lá na, sei lá, no card realm. Sei lá, o site de upagem de lista vem aqui e colar, né? Colar aqui, ó. Você não precisa mais fazer isso, né? Você pode simplesmente vir aqui, né? Ah, sei lá. Porra, gostei dessa carta aqui. Gostei da taça. Vou botar um deck. Aí chega aqui, né? Clica no botãozinho de mais. Ah, quero usar essa carta aqui. Quero usar isso aqui também. Isso aqui é maneiro, tal. Isso aqui é legal. Então, você vai adicionando as cartas, né? Você vai adicionando as cartas aqui no clipboard. Ele já vai separando automaticamente aqui, ó. Encantamento, criatura, tal. Já vai separando. E aí, depois, você faz o quê? Né? Quando você tiver tudo selecionado. Todas as cartas que você quer pro seu deck selecionados, né? Você vem aqui, ó. E copia. Copia. E cola no seu site aí. De upagem de lista, né? Vai tá tudo aqui já. Direitinho. Né? Então, você já pode começar a montar sua lista a partir do EDH Hack. Por isso que ele é uma ferramenta muito interessante. De construção de deck, né? De deck build. É o que eu gosto muito. Certo? Você tem uma outra opção. Ah, vamos supor agora que... Você já sabe qual é o seu comandante. Você já montou. Você já tem as principais cartas pro seu deck. Você já escolheu, né? Só que você tá procurando interações específicas com certas cartas. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui o nome do card. Vou botar aqui, ó. Sei lá. Um Cetro Isócrone. Cetro Isócrone. Isócrone. Vamos lá. Digitei Cetro Isócrone aqui. Ele aparece aqui também. Certo? Tá aqui. Cetro Isócrone. Só que o Cetro Isócrone, como ele não é um comandante. Porque ele é um artefato. Ele não pode ser comandante. Ele vai aparecer aqui como card. Certo? Então, essas informações aqui são informações referentes a decks que possuem o Cetro Isócrone. Entre as suas 99. Então, você tem aqui os Top Commanders. Certo? Que são os comandantes que mais utilizam essa carta. Então, você tem aqui o Urza. Né? Traz o Isila. E o Circuito. Então, são os comandantes aí que mais usam o Cetro Isócrone. Os novos cards. São os cards novos aí que estão sendo adicionados em decks onde o Cetro Isócrone não aparece. Né? Reprints e tudo mais. Temos aqui o High Synergy Card. São cartas que vão ter sinergia direta com esse card. No caso aqui, o Cetro Isócrone. Né? Então, você tem aqui já de cara Dramatic Rivorça. Né? Claro que é uma carta que você... Pra quem já conhece o combo. É uma carta que faz combo com o Dramatic... O Cetro Isócrone. Né? Ela aparece aqui em 75% das listas. Então, é uma carta que é bastante presente. E aí vai, né? Vários outros máscaras instantâneas de custo 2 ou inferior que vão ter aí. Né? Vão ser adicionadas. Enfim. Você pode ter aí essa informação também acerca de cards específicos. Né? Então, se você estiver procurando algum combo. Né? Sei lá. Ah, eu tenho essa carta. Eu gosto muito dessa carta. Será que tem algum combo com essa carta? Né? Vamos procurar aqui no IDH Hack também. Ele vai dar essa informação. Né? Outra coisa muito útil que você pode fazer também. Sei lá. É... Vamos colocar aqui... Vamos supor que você tenha uma carta no seu deck. Né? Que é uma peça de combo. Né? Vamos supor um... Sei lá. Deixa eu ver aqui um... Blood Artist. É... Blood Artist. Você vem aqui. Digita aqui Blood Artist. Ele vai te dar o resultado aqui. Né? É... Vamos supor que você queira cartas que façam coisas parecidas com Blood Artist. Que é essa carta... Essa peça de combo aí. Que você precisa de massa. Você precisa de mais redundância no seu deck. Então, você vem aqui. Né? Ó. Top Commanders, tal. New cards. E temos aqui também as High Synergy cards. Temos aqui Blood Artist. Cruel Celebrant. Uma carta mais ou menos parecida. O Laporte Cult Rough. Mais ou menos parecida também. Enfim. Você vai ter várias cartas aí que vão ter... É... Uma... Vão ser cartas funcionalmente parecidas com elas. Provavelmente você vai encontrar aqui também. Certo? Então, é legal pra você encontrar redundâncias pro seu deck. Logicamente, ele não vai achar tudo. Por exemplo, ele não tá achando aqui o Astocrata de Folkeraf, né? Que é uma carta que é praticamente o Blood Artist. Só que custa o 4, né? Não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui... Ah, tá aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Mas você pode... Enfim. Você pode ir procurando aqui e você vai encontrar alguma coisa. Sim. Com certeza. Certo? Então, essas suas ferramentas você pode usar aqui no ADK REC. Você tem também aqui outras abas, né? Vamos supor que... Ah, eu quero montar um deck, mas eu não sei qual comandante escolher. Então, você vem aqui, ó. Comandantes, né? Ele vai te dar os Top Commanders. E aí você tem os comandantes mais montados, né? Mais upados aqui da última semana, né? Geralmente, nessa seção aqui, você vai ter os comandantes de coleções mais recentes e tudo mais. Vocês têm... Da semana passada, né? Então, a gente dá aqui uma atualização, né? Em ordem cronológica, o que que a galera tá montando. Tem toda a lista aqui. Os últimos dois anos, né? Então, temos aqui os comandantes mais populares dos últimos dois anos. Você vê que aqui o Muldota tá despontando com 3811 listas, né? De alpadas, de bastante coisa. E você tem de todos os tempos também, né? Não tem aqui? Cadê? Não tem mais? Ah, não. Não tem mais de todos os tempos. Pô, sacanagem isso aqui, hein? Antes tinha. Tipo, o comandante mais montado de todos os tempos. A Traxa tava sempre em primeiro lugar. Engraçado pra cara. Mas agora ele divida aqui por a semana passada, última semana e os últimos dois anos. Enfim. Você tem aqui também, separando por cor, né? Então, temos aqui, ó. Comandantes de todas as cores aqui. Todas as combinações de cores monocoloridos. De duas cores, né? Três cores. Quatro mais cores e por aí vai, né? Vamos supor aqui, ó. Eu quero montar um deck Jesper. Porque eu gosto de Jesper. Então, você vem aqui. Vai ter aqui, né? Todos os... Né? Os comandantes mais montados aqui, Jesper, né? Aí temos aqui o Oloro com 1930 listas, né? Aí por aí vai, né? Os mais populares estão em ordem de popularidade aqui, né? Temos aqui também as Top Cards, né? As Taples de deck Jesper. Muito útil isso aqui, gente. Muito útil, muito legal. E temos aqui também, né? Informações relacionadas. Então, as tribos mais populares. Você tem aqui zumbis com 1060 decks. Esfinges, Wizards e tal. Os temas mais populares, né? Então, ele separa por temas também. Tem Life Game, Artefatos, Encantamentos, Auras. Top Deck, né? Que é o deck de manipulação de topo e tudo mais. Enfim, muito legal, tá, gente? Ele também separa por temas, né? E essa é uma informação importante também. Porque você tem aqui também, ó. Essa sessão de temas. Que é também uma das sessões mais importantes nesse site, né? Então, aqui você consegue encontrar temas específicos e cartas que jogam nesses temas, né? Então, por exemplo. Eu quero botar um deck tribal de dragões. Então, temos aqui uma sessão específica para tribais de dragões. Então, ele te dá os comandantes mais usados em decks de tribais de dragões. Os cards das coleções novas aqui, mais usados, que estão sendo usados em decks de dragões e tal. Carta de alta sinergia e por aí vai, né? Mesma coisa, mesmo esquema aí. Muito legal. Você pode achar os comandantes bacanas aqui para a tribo que você gosta. Temos aqui também, né? Ele separa por cor e tal. Então, se você botar aqui. Ah, eu quero deck de tribais de dragões monohead. Aí ele vai aqui vir, né? Em todos os tribais de dragões. Monoheads aqui e tal. Eu não entendi muito bem isso aqui não. Mas, enfim. Estou meio perdido aqui. Por exemplo. Ah, eu quero ver quais são as tribos que tem. Você vem aqui em more tribes, né? E vai vir aqui todas as tribos mais populares, né? Dragões aqui é mais popular. Segundo de vampiros, lumbis e tal. Arquidruida. É, Arquidruida. Elfos e tal. E por aí vai, né? Então, temos aqui todas as tribos do Magic aqui que podem montar decks. Desde as mais hypadas que são essas aqui, né? Que estão aqui na frente. Até as mais subestimadas, como por exemplo, Nagas aqui, né? Temos aqui uns decks mais inusitados, ó. Tem até Elk. Porra, deck tribal de Elk é foda. Tem quatro decks aqui upados, né? Enfim. E temos aqui os temas também, né? Além de tribos, eu tenho vários outros temas também. Como, por exemplo, aqui, ó. Artefatos. Auras. Maldições, né? Encantamentos. Equipamentos. Decks de histórico, né? Decks de Planeswalkers e tal. Lendas. E fiquei aqui sem querer um negócio aqui. Por nome de card, né? Caraca, tem até tema com o nome de card. Deck de Adnausian, Deck de Persistentes Petitumus e por aí vai. É bem legal essa sessão aqui, né? De temas. Todos os temas. Então é isso aí, né, gente? Você ainda pode dividir aqui por popularidade. O que mais que tem? Ordem alfabética e tudo mais. Gente, esse é o site ADH Hack. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu me enrolei um pouquinho aqui pra falar, né? Desculpa aí minha dicção que tá... Eu tô um tempo sem fazer vídeo, né? Então eu tô meio enferrujado aí. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Se vocês têm qualquer outra dúvida em relação a esse site e se vocês têm sugestão de outros sites também que são muito bons pra você poder... São ferramentas interessantes pra você poder achar combos ou achar comandantes, enfim. A ajudar vocês a montarem suas agências. Por favor, deixe aqui nos comentários. Isso vai ajudar muito a galera que tá começando, né? Que tá procurando informação. Acho que é legal a gente trocar essa ideia. Eu mesmo, né? Posso não conhecer algo que você conhece. E a sua informação pode ser muito útil. Eu posso, quem sabe, até trazer aqui no canal. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de deixar seu like. Se inscreve no canal, blá 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 todo. E lembrando, o link do padrinho vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês saberem como fazer pra participar da nossa comunidade VIP. Ok? Forte abraço pra todo mundo. Até a próxima e valeu, gente. Fui! Fui!